Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho da mortadela. Além de comê-la no pão, como aproveitar esse ingrediente em receitas também. A mortadela é bem versátil. A mortadela é um dos embutidos de origem italiana, o que mais faz sucesso no Brasil, vocês sabiam? Então, a clássica combinação de pão com mortadela, por exemplo, é bastante tradicional e simples, saborosa. É uma opção mais barata de café da manhã ou lanche da tarde, né? O que muita gente não sabe é que existem outras receitas com mortadela. Com bolinhos e até torta, que ficam de dar água na boca e também são fáceis de incluir no cardápio. Para te incentivar a variar mais na cozinha, eu preparei algumas opções de preparo com mortadela defumada ou italiana. Então, ficou curioso? Então, fique aí até o final do vídeo e dá só uma conferida nas receitas. Então, a torta de mortadela é ótima opção para o lanche da tarde. Que tal fazer uma torta recheada com mortadela picada, queijo e tempero? Com cebola, pimenta e cheiro verde. Para servir de lanche ou até mesmo com acompanhamento para o almoço. A massa da torta, por exemplo, é bem fácil de preparar no liquidificador. E depois, você só precisa incorporar o recheio e levar tudo para assar. Então, você só vai precisar de três ovos. Uma xícara de leite integral. Meia xícara de óleo de soja. Uma xícara e meia de farinha de trigo tradicional. Uma colher de sopa de amido de milho. E um quarto de xícara de parmesão ralado. Uma colher de sopa de fermento químico em pó. Duas embalagens de mortadela defumada. Aquela pequenininha de 360 gramas. Uma embalagem de queijo e mussarela fatiado. Três colheres de sopa de cebola picada. Dois tomates. Sal a gosto e pimenta do reino em pó. Se você preferir. Senão, não precisa colocar. Cheiro verde picado a gosto também. Uma lata de milho verde. Manteiga para untar. Para começar, você deve preparar a massa. Colocar os ovos, o leite, o óleo e a farinha de trigo. O amido de milho, o parmesão ralado e o fermento químico no liquidificador. E bater até formar uma massa homogênea. Aí você vai reservar. Para preparar o recheio, você deve picar a mortadela e o queijo mussarela em cubinho. Em seguida, faça o mesmo com os tomates. Removendo as sementes. Você junta a cebola picada. Então, misture todos os ingredientes. Adiciona sal, pimenta a gosto. Cheiro verde milho. Misture até formar um recheio homogêneo. E bem colorido. Unta uma assadeira retangular com a manteiga e um pouco da farinha. Você despeja metade da massa. Você vai untar a farinha. Ou a forma retangular com a farinha. Aí você vai despejar a metade da massa, da torta. E então adiciona todo o recheio por cima. E finaliza com o restante da massa. E leva para assar. No forno pré-aquecido de 200 graus. Por cerca de 30 minutos. Ou até dourar bem. O resultado fica bem saboroso. Então, dá para fazer bolinho de mortadela também. É perfeito. Eu tenho a receita completinha aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. É só vocês pesquisarem que vocês vão achar. Então, além de preparar o bolinho de arroz de chuva, feijoada, bacalhau e outros bem tradicionais. Você também pode experimentar uma receita de bolinho de mortadela. Que é mais barato, simples e também funciona como aperitivo para receber amigos em casa, por exemplo. Esse tipo de bolinho também é ótimo para incrementar o almoço. E pode ser feito com vários temperos. E tem também a mortadela frita. Vocês já experimentaram? É muito bom. Eu adoro. Então, que tal fritar a mortadela com temperos para servir de recheio para sanduíches ou servir de tiragosto? A ideia é refogar a mortadela picada com cebola e erva para fazer uma mistura bem aromática e saborosa. É que harmoniza bem com diferentes tipos de pães de forma careca. É aquele pãozinho australiano, sovado e por aí vai. É só você usar a imaginação e o pãozinho da sua preferência. Então, esse também eu tenho a receita aqui completinha. Vou deixar o link aqui. Vocês pesquisem o que vocês vão achar. Então, hoje eu vou ficando por aqui, vocês gostaram da dica de hoje de como utilizar a mortadela? Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo. Deixe o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E tchau e até o próximo vídeo. E tchau e até o próximo vídeo.